O dia começou assim, com tempo nublado e bola subindo nessa quadra josense. Tá aberta a temporada do São José Vôlei 2021-22. E nesse início, a equipe vai treinar sim, na areia, pelas próximas duas semanas. A combinação de treinos físicos aqui e na academia são essenciais para a maratona de jogos que começa em breve. A gente gosta bastante, nesse início de temporada, de usar a quadra de areia, porque acho que é muito importante para condicionamento físico, para que eles desenvolvam um pouco mais de fortalecimento nas pernas. E a gente vai passar o ano inteiro no ginásio. Então, a gente poder sair um pouco do ginásio, estar em um ambiente mais aberto, mais tranquilo, para a gente é bem gostoso e é bem válido do ponto de vista técnico. Está um pouquinho frio, mas nada que atrapalhe. Daqui a pouco o sol sai e fica tranquilo. Início de temporada é mesmo assim. A manchete não sai lá tão perfeito, o toque ainda está para ser ajustado, mas não faz mal. O que importa é que nesse reinício do São José, teve até solzinho dando as caras. Porque para treinar numa manhã gelada como essa, tem que ser mesmo apaixonado pelo que faz. Muito bom, no primeiro dia, 8 graus aqui de manhã. Mas é isso, já estava todo mundo com vontade de voltar a treinar já. Foram quase três meses de férias esse ano. Então, a animação, a vontade de todo mundo está bem alta para começar mais essa temporada aí. Isso. O recomeço é sempre muito importante. O foco na pré-temporada é um diferencial para toda a temporada. E a preparação na areia é algo que gera para nós um conforto, mesmo nessa parte inicial, para quando a gente estiver em quadra. Vai ter ali uma adaptação no exercício de pernas, ganhar bastante resistência, bastante força. Então, é um trabalho sempre muito elaborado e que é um diferencial hoje no treinamento do vôleibol. Esse novo projeto do vôlei em São José, apesar de novo na cidade, já vem com toda a bagagem do time do Itapetininga que se transferiu para cá. Tanto que a maior parte dos atletas vieram de lá. No primeiro encontro da nossa equipe com o time, vimos na areia o oposto buiate, os levantadores Marlon e Vink, além de Tales, Felipe e Orhan. Para o experiente Marlon, de 43 anos, que chega ao elenco para esta temporada, ter uma nova equipe disputando a elite do vôlei é algo fantástico. Eu acho que isso é fantástico. É o momento ideal. que, de um modo geral, as pessoas estão precisando de mais inspiração, de motivação. E o vôleibol é uma ferramenta fantástica. Além de gerar transformação no ambiente, gera uma conexão muito sadia entre os atletas, entre o ambiente esportivo e a comunidade. E tenho certeza que será de grande sucesso. Nós estamos aqui realmente para gerar tudo isso de positivo para a cidade, para as pessoas e transformar o vôleibol aqui em São José é algo muito especial. Na temporada passada, o time de Itapê surpreendeu a todos e chegou à semifinal da Superliga Nacional desbancando ninguém menos que o potente Sada Cruzeiro. E para os torcedores joseenses, guenta coração. Porque, de acordo com o oposto buiate, referência no elenco nas viradas de bola, as pretensões este ano são ainda maiores. Esperamos repetir os mesmos feitos e melhorá-los essa próxima temporada agora. Esperamos fazer o nosso melhor de novo, sempre buscando as melhores colocações, quem sabe uma final este ano. Nesse recomeço, o joseense tem muita saudade e carinho entre atletas e o treinador Peu. E essa quadra de areia, assim com o Quintetos, já já vai estar tomada pelo elenco completo. A gente fica há um tempo, ficou aí, desde que acabou a última Superliga sem ver, só falando pelo telefone, fazendo videochamada. Então, a gente sabia que eles estavam aos poucos chegando aqui em São José, mas agora está todo mundo junto, é muito bom. Esse começo a gente faz muito grupo separado, então fica até o mistério quando juntar o time todo. Mas é, com certeza é muito bom rever. Principalmente tem atletas aqui que a gente já está trabalhando, a terceira temporada ainda trabalhando junto, então é muito gostoso. É muito bom poder trabalhar com quem a gente já conhece, com quem a gente confia. E para o torcedor que ainda não sabe como o time vai se chamar de fato, nem vôlei São José, nem São José vôlei e nem vôlei 1. Amanhã, nós trazemos a cobertura completa da apresentação oficial do elenco e aí, fim do mistério com a apresentação do novo patrocinador Master. Aos apaixonados por vôleibol já anota na agenda. 27 de agosto é o dia. Estreamos em quadra no Campeonato Paulista? Pois é, está aberta a temporada. Está aberta a temporada do vôlei São José. Amanhã, cobertura da TV Band Vale dos Donos da Bola, lá na coletiva de apresentação. Vai ser no teatrão? Vai ser no teatrão, mostrando as novidades, né? Qual será o nome do novo time e como serão também a sequência, né? Desse tapete ninga que veio morar aqui em São José dos Campos. O vôlei 1 era o patrocinador. O patrocinador Master. E aí vem um novo patrocinador que, por aquilo que a gente obteve informação, é local. É local. É da cidade. Aquele 1 continua. 1 continua, mas não será mais o Master, o maior. Não será mais o Master. Será um agregador, um apoiador e tal. E vem um novo anunciante, anunciante patrocinador para juntar a sua marca, né? Porque isso no basquete, no vôlei, é muito comum e traz realmente grandes impactos para o time e para a empresa. Com certeza. Que coloca o seu nome. Se você colocar o nome da sua empresa, muitas vezes uma empresa consagrada, já totalmente estabilizada junto com o time, você tem que ter a certeza de que está agregando valores bons. Então amanhã fica essa expectativa para a gente conhecer. Porque o treinamento, por enquanto, é lá na areia, todo mundo, cada um, né? Aparecendo o pessoal, vamos bater uma bola. Vamos bater uma bola. Vamos bater uma bola. Porque está, por enquanto, ainda tudo meio desgarrado. E a informação que a gente teve também é que nós chegamos a anunciar aqui, né, Pedro? Que a DC Embraer cederia o seu ginásio, o próprio Ricardo Navajas, gerente do vôlei, o Pedro Herrara, falaram isso aí. Os treinamentos seriam lá, mas parece que o acordo não se fixou, não se firmou. Não andou. Não andou. E agora o time vai ter que arrumar um outro lugar para treinar. Lógico que a prefeitura tem condições, o próprio ginásio do Teatrão já tendo condições. Seria muito interessante passar a utilizar para treinos e jogos. Vamos esperar. Mas fica essa expectativa aí para amanhã em relação ao anúncio, a oficialização do novo time de vôlei masculino de São José dos Campos. A gente viu aí o Marlon falando, jogador. Experiente. Experiente. Seleção brasileira. Vem para substituir o Rodriguinho, que acabou não ficando. Era o titular vindo também de Itapetininga. Então, um time bom aí. O passado recente aí do Itapetininga comprova isso, né? Terceiro lugar na Superliga Nacional de Vôlei, né? Com certeza. Um trabalho muito forte que a gente já vai conhecendo aí as carinhas que estão chegando, né? Que chegue e se consolide e fique, né? Sim. Porque ocorre muito. A gente já comentou. Esse é o caso do vôlei Itaubaté, que a gente não sabe o que, pelo jeito, já parou mesmo, né? Vem de um lado, vem do outro. O time está aqui, o time vai para lá, o time roda. E falta uma definição aí junto com o poder público para ficar na cidade, o que é importante. Com certeza. Segue aqui a nossa torcida para o vôlei em São José. Amanhã, atenção, cobertura especial dos donos da bola.